Fala pessoal, beleza? Hoje vamos falar desse produto top aqui, aspirador de pó e água. Confira aí! Pessoal, tranquilo, antes de mais nada queria pedir para quem não se inscreveu no canal, se inscreva, aperte no botãozinho aí embaixo, dê uma curtida nesse vídeo aqui, nos ajuda a estar sempre trazendo conteúdos interessantes para vocês e futuramente a gente promete aqui, vai ter muitas promoções para quem está inscrito e para quem curte nossos vídeos, então acompanha aí. Hoje eu estou com esse carinha aqui, ele é um aspirador. E o que um aspirador faz? Vamos lá! Um! É isso aí, ele aspira, né? Exatamente! Mas esse aqui não é um cara comum não, ele é aspirador de pó e água, tá? Tem muito aspirador aí que ele tem essa função de aspirar pó e soprar água, tá? Você liga uma função reversa e você sopra água, mas esse modelo da Lavor, ele é diferente. Ele com apenas um comando, ele é automático, você aspira pó, você aspira água e vai tudo para o mesmo reservatório, tá? Então, como que ele funciona? Ele tem essa mangueira flexível, ele tem essa peça aqui, que é para... Esse aqui você usa principalmente com pó, tá? Para limpar carpete, seja de casa, de carro, né? Tem os extensores, como qualquer aspirador e tem esse terminal aqui, que ele é mais afinado, que é para você chegar em áreas mais estreitas, tá? Apesar de ser pequenininho, ele tem uma capacidade bem legal, são 1250 watts de potência, tá? Ele tem um tanque de 14 litros, tá? Quando você está trabalhando com um aspirador de pó, ele tem um reservatório de 10 litros e quando é água é um pouquinho menos, é cerca de 6 litros, tá? Daqui a pouco nós vamos demonstrar como ele funcionando, vocês vão poder ver. Ele apresenta também, para facilitar... Ó, essa aqui é a conexão, bem simples de fazer. E ele tem também, em sua circunferência, vamos chamar assim, um lugar para que você possa guardar o fio, tá? Você enrola o fio, para não ficar aquele pedaço de fio solto. E seu tamanho reduzido facilita ele a acomodação em qualquer lugar, em qualquer prateleira, em qualquer armário. Agora vamos lá e vamos ver esse aspirador funcionando. Acompanha aí! Acompanha aí! Esse modelo da Lavor apresenta tecnologia italiana, mas é fabricado aqui no Brasil e tem um ano de garantia. Agora você tem que cortar aí. Por favor, gente, me desconcentra. É, dê o joinha aqui, não é dê o like no canal, inscreve no canal. Você vai travar ou não? E pode ir embora, eu tô aqui em cima. Obrigado.